Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou explicar a vocês como que faz uma transferência no formato TED da conta digital banco C6 Bank para outra conta digital BS2, tá? Então vamos lá no aplicativo pessoal e lembrando para você que não é inscrito do canal já se inscreva, deixa o like e vamos para o vídeo, beleza? Então já logado na conta, o que vocês fazem? Tem essa barrinha aqui que está mexendo na tela suas aí da esquerda para a direita, vocês colocam o dedo nela, arrastam para a esquerda e vai até transferir. Como a gente está fazendo a transferência TED, vocês vêm aqui para outro banco. Logo após, venham até essa lupa e escrevam BS2. Notem que vão aparecer duas opções na tela, tá? 200BCO, que no caso é banco, BS2SA218. Notem aqui que ele tem esse código aqui, 218. Todo banco tem um nome e um código, tá? E a outra aqui, BS2DTVMSA com código 292. Vocês vão escolher essa primeira opção aqui, BS2218. Logo após, aqui vocês não mexem, tá? Se tiver mudado aqui, vocês venham aqui na lupa e deixa na opção conta corrente. Abaixo aqui vocês colocam o CEPF ou CNPJ da empresa ou pessoa e o nome completo da pessoa aqui onde está rabiscado aí ou o nome da empresa. Lembrando, se você for transferir para uma pessoa física aqui em cima, obrigatoriamente é o CPF e embaixo o nome completo da pessoa. Agora, se for ao contrário, se for para uma transferência para uma empresa, vocês colocam o CNPJ da empresa e o nome da empresa, ok? E aqui abaixo vocês colocam a agência sem dígito, sempre, independente do banco que você for usar para transferência, o dígito não entra em agência, ele não é obrigatório, mas na conta sim. Aqui na conta você sempre coloca a conta com dígito e após colocar isso, vai aparecer um botão aqui e vocês apertam em continuar. Logo após, coloquem o valor da transferência. Lembrando que o banco C6 Bank, tem que fazer transferências ilimitadas para qualquer banco sem custo algum. Depois vai aparecer todos os dados da outra conta que você está digitando, o nome completo da pessoa, o valor e a opção de transferência no formato TED. Aí vocês confirmam em transferir. Aqui vai aparecer outra confirmação para vocês confirmarem o valor da transferência novamente, confirmar visualmente, tá? Confirmar visualmente e o valor que vai ficar em conta. E por último, vocês confirmam com a senha do seu cartão C6 Bank. E pronto! Transferência realizada com sucesso para salvar ou mandar o comprovante para a pessoa. Vocês veem aqui, vai aparecer um símbolo de compartilhamento. Você dá um toque nele e envia para qualquer rede social ou e-mail, beleza? Então, espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Caso tenha gostado, deixe o like, compartilhe o vídeo com um amigo seu. Se inscreva no canal que é bem importante para mim. Fiquem com Deus e fui!